E vamos agora com o recado aí, desse recadinho da Vanessa, vamos agora falar dos clubes de Campinas, né? A Ponte Preta que já está hoje contando com os trabalhos de João Brigade, que está de volta na Macaca, vai se reapresentar na tarde de hoje. E como que você vê na Macaca? Sai Cleina, entra Brigade, depois volta Cleina, como que você vê essa confusão na mente do torcedor? Pois é, o problema que nós vemos dentro da Ponte Preta são os resultados, apenas isso. Quando o resultado não aparece, qual a solução da diretoria para dar uma satisfação para o torcedor? É trocar de treinador. É bem verdade que o Cleina não vinha realizando um bom trabalho na Ponte Preta, por isso a troca de treinador e vem Brigade. É aquele cara que fica ali no seu limite de treinador e fica gritando com a rapaziada, não fica mudo. Ele fica assim, motivando o time a buscar resultado. Vamos aguardar. Eu espero que o Brigade possa fazer um ótimo trabalho na Ponte Preta. Fez um jogo contra a Ferroviária, não, empatou, não conseguiu vencer, merecia vencer, porque na realidade o melhor jogador em campo foi o goleiro da Ferroviária. Tá aí então a análise do Zenon, vamos falar agora do Guarani. Guarani que volta a treinar também na tarde de hoje, o Bugri que joga na sexta-feira contra a Agua Santa, buscando manter a liderança. Você acha que o Guarani consegue segurar essa liderança do grupo que tem Corinthians, cara? Eu acredito que sim, pois o Guarani fez um bom jogo contra o Palmeiras, né, lá no Aliança Parque. Agora pega o Agua Santa aqui no brinco de ouro e jogando no brinco de ouro o Guarani é favorito, é favorito para vencer o Agua Santa, mesmo o Agua Santa tendo vencido a equipe do Corinthians. Acredito no Guarani, o Guarani está sendo surpreendente neste campeonato paulista e ainda por cima, os concorrentes, né, que nós achávamos aqui que seriam os dois, que passariam para a próxima fase, o Red Braga e o Corinthians não estão vencendo. Tá aí a análise dos nossos comentários, obrigado, viu, craque? Valeu, Fabrício, um abraço, ótimo carnaval a todos. Isso aí, quinta-feira a gente volta a falar mais de futebol só aqui no VTV da Gente.